Música Carlos Mendes, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espolvilha e na verdade eu estou no Catarina Caminhões A maior revenda de caminhões novos do Brasil Quer comprar um caminhão? Quer comprar o seu primeiro caminhão? Ou quem sabe, renovar a sua frota? Então vem para o Catarina Caminhões, porque aqui Felipe tem as melhores ofertas, bom dia! Bom dia, bom dia pessoal de casa Nós da Catarina Caminhões convidamos você para essa semana estar vindo conhecer as nossas oportunidades novas que chegaram no estoque Chegou caminhões, excelente, todos revisados, vem aproveitar Quer trocar de caminhão? Ou quem sabe, quer renovar a sua frota? Vê para cá, olha só a primeira oferta! E tem para você, aqui no Catarina Caminhões, este VECO Cursor é um 330, o ano dele é dois mil e onze Este é um caminhão teto alto, completasso, com ar-condicionado, por apenas 90 mil Só 90 mil reais, não dá para perder a oportunidade Mais uma super oferta! Forte cargo, este é um 2429, ele é trocado com carroceria O ano dele é dois mil e treze, por cento e quarenta e cinco mil Apenas cento e quarenta e cinco mil Mata agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp E entre em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões A maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil Mais uma super oferta! Scania G124 360 É um trocado, o ano dele é dois mil e um Deu noventa e cinco mil, por apenas noventa mil Só noventa mil reais! Manda a sua proposta pelo WhatsApp, não perde a oportunidade! Mais uma super oferta! Volkswagen, este é um oito cento e cinquenta Com baú de oito metros O ano é dois mil e oito, também calçado de pneus Por apenas oitenta mil reais! Só oitenta mil reais! Não dá pra perder a oportunidade! Mais uma super oferta! É Catarina Caminhões! A maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil Com as melhores ofertas pra você! Iveco Strales é um quatrocentos e sessenta O ano dele é dois mil e onze, por cento e quarenta e cinco mil Apenas cento e quarenta e cinco mil! Agora você quer um compactador de lixo! A sua empresa necessita de compactador de lixo! Então vai pro Catarina Caminhões! De dois mil e seis a dois mil e onze! Tem a maior variedade em estoque no pátio do Catarina Caminhões! Afinal de contas, o Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil! Precisa de um compactador de lixo! Quer preço bom! Quer uma ótima condição! Então vem negociar com o Catarina Caminhões! Aqui você não perde viagem! Pra fechar as ofertas! Nós preparamos pra você este VECO EUROTEC! É um teto alto seis por dois dois mil e um por apenas sessenta e cinco mil! Eu disse só sessenta e cinco mil reais! Quer o caminhão? Quer comprar o seu primeiro caminhão? Quem sabe quer renovar a sua frota? Então vem pra cá! Vem pro Catarina Caminhões! Afinal de contas, Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil! E tem pra você as melhores ofertas!